Sejam bem-vindos ao MM Comidas. Deixe o like, compartilhe esse vídeo nas redes sociais, ativa o sininho. Vou pegar um pedaço. Gente, eu gostei muito desse manjar. Colocar uma calda. Muito bom! 900 ml de leite. 150 gramas de amido de milho. 200 ml de leite. de leite de coco uma colher de café de sal colocar na panela maior 9 colheres de sopa de açúcar mistura tudo muito bem sete colheres de sopa de coco ralado mistura tudo muito bem 150 ml de água 3 colheres de sopa de leite em pó inscreva-se e deixe o like colocar no manjar mistura tudo 1 colher de sopa de óleo passe na forma colocar na forma colocar o plástico filme no outro dia tirar o plástico e deixar assim até fazer a calda 2 colheres de sopa de açúcar na panela 30 ml de água 30 ml de água mistura bem mistura bem e deixe cozinhar pronto desinformar desinformar colocar a calda com as ameixas e aí um e aí Amém. Ficou top. Sensacional.